Aqui é o Esquitel de Trânsito de Estadinha, muito bom! Quem quiser vim, pode vim. Guarda ali no nível. Agora vamos ao lado da Amazônia. Estão sendo derroteiro. Estou passando para sentar. Estou aqui na cadeirinha, você senta, descansa. Estou aqui tranquilo. Isso aqui é a Amazônia. A Amazônia oferece muitas coisas de povo. Quarto, que é um desenho feito com material da Amazônia. É um artístico de desenho. Arara, aqui ó. Então aqui é a natureza. Olha que bonita as fotos. A natureza. Estou segurizando o símbolo da Amazônia. Aqui tem um desenho. Estou bonito. Olha. Está pegando a roça. Uma pecuri. Um tucano. Ali o goto. Aqui um peixe boi. Um agarce. Aqui é a vitória rédea. Um camaleão. Uma agarce. Um cipoque. A mata. Ali apresentando as riquezas minerais. Aqui ó. Um vermelho de burrito. Um hotel de trânsito. Tudo que a gente está vindo. E Tabatinga. Aí daqui eu me renovo. Que saiba mais as expedições. Mais os passeios. Daqui a pouco eu vou pegar um trecho ali do Rio. Que vai pro lado de Benjamin Gostan. Bom dia pra todos pessoal. Vai ser ótimo. Ótimo final de semana.